Olha a belezura aqui, não sabe, não sabe, não sabe, soltar pro gol, por isso que errou o gol. Solta a bolinha, filha, solta a bolinha. Aí, ó, papai, a bolinha, solta. Olha lá, de novo. Solta a bolinha, solta. Solta a bolinha, solta. Eita menina, vou de bola, rapaz, vou pôr no corrente. Já dá pra jogar no taque do corrente. Eita menina, vou de bola, solta. Eita, noite. Eita menina, vou de bola. Chuta a bola, filha, chuta a bola. Chuta a bola, vamos ver como é que ela joga. Joga a bola. Joga. Laura, Laura, Laura. Ih, vai da bola. Nossa, que coisa, que menina insultou. Eita menina vai ser craque do timão. Vamos. Uta. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Vamos. Dá um oi aí. Dá um oi pro papai. Laura, Laura. Laura, Laura, cadê? Cadê? Você não quer brincar? Ah, meu Deus. Laura. 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 Fala alguma coisa. Fala papai. Fala papai.